Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o Amazon Luna, a nova plataforma de jogos via streaming da Amazon. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop, GVG Mall e o App One Futebol, que está voltando totalmente repaginado e agora transmitindo o campeonato alemão. Me segue lá na Twitch, arroba louco Baltar e vire Prime para participar do sorteio do gabinete Rio Toro CR 7 dia 1º de outubro. E se chegar a 1.500 Primes, já estamos em 1.300, a gente vai sortear o poderoso para a galera. Então, vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da claqueagem e cumpre de assolescência Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então, vamos lá pessoal. Mais um concorrente de peso entrando no mercado de jogos via streaming. E agora com a chegada do Luna, a gente tem a Amazon, a gente tem a Microsoft com o X-Cloud, a gente tem a Sony com o PlayStation Now, a gente tem a NVIDIA com o GeForce Now e a gente tem também o Google Stadia. Parece que o Google Stadia foi a primeira empresa, parece que o Google foi a primeira empresa a investir nesse tipo de jogos via streaming, só que isso já aconteceu bem antes, lá por volta de 2010, 2011. Apareceu um serviço chamado OnLive, que você conectava num computador e tivesse uma conexão mínima de, sei lá, 1MB ou 2MB ou 6MB para você conseguir ter uma qualidade de 1080p, 60fps. Ou então você comprava um mini console que você podia conectar na televisão e acessar os serviços da OnLive. Esse serviço, se eu não me engano, foi comprado pela Sony e virou a PS Now depois. Então, a coisa é antiga, né? A coisa, jogos via streaming, é uma coisa que já está sendo pensada há muito tempo. E essas empresas como a Amazon, NVIDIA, Microsoft, a Sony não, a Sony é uma empresa de mais de entretenimento e tecnologia, mas essas outras empresas, elas são empresas de soluções. A Microsoft é uma empresa que ela tem solução para quase tudo que está aí no mercado. Se você quiser um software de iniciamento de projeto, ela tem um Project. Se você quiser um software de banco de dados, ela tem um SQL Server. Se você quiser um software de iniciamento de e-mail, ela tem um Exchange. Se você precisar de um sistema operacional, ela tem. Planilha de dados, ela tem. Serviços de nuvem, ela tem. Videogames, né? A Microsoft tem. A Microsoft é uma empresa que está sempre atacando ali vários nichos de mercado, sempre trazendo soluções e sempre trazendo soluções inovadoras. Então, essas empresas, desde que começou, desde que fala-se de computação em nuvem, internet das coisas, desde que vem melhorando consideravelmente a capacidade de acesso das pessoas à internet, essas empresas já começaram a vislumbrar vários outros mercados. E um desses mercados são os jogos em nuvem. Então, o Google Stadia, ele apareceu, acho que ano passado, ou 2018, e parece que a galera não ligou muito, né? Torceu o nariz, muita gente testou, falou que era perfeito, outras pessoas testaram, falaram que tinha um delay muito grande, mas é fato que o problema do delay, uma hora, ele vai ser resolvido. Você colocando servidores locais, as pessoas conseguem acessar os servidores com um ping muito baixo e o delay não será um problema para você conseguir, por exemplo, 30 ou 60 quadros nos jogos. O serviço do Amazon Luna, ele vai funcionar mais ou menos como o Google Stadia. Você vai comprar um controle por 50 dólares e por 6 dólares por mês, você vai acessar uma biblioteca de jogos, que são jogos que a gente tem disponível no PC, por exemplo. Então, a gente tem aqui, Contro, Resident Evil, Tacoma, Metro Exodus, The Surge, Overcooked, Everspace, Grid, Bloodstained, Sonic, jogos, né? Jogos que todo mundo já jogou. Bom, é difícil um cara com a cabeça mais fechada entender que essas coisas estão mudando, né? E que isso aqui claramente me parece o futuro dos jogos. Isso aqui claramente me parece o futuro. É só você imaginar, quando você era pequeno lá e você queria viajar, ou você ia para a casa de um primo, ou alguma coisa assim, você tinha que levar, ou queria levar o seu videogame, e você não podia levar o seu videogame. Agora você consegue com o seu próprio celular, com a internet, você acessa o serviço, ou você compra o controle, você tem um notebook, você tem acesso aos jogos de qualquer lugar. Simplesmente você vai ter acesso aos jogos de qualquer lugar. É claro que aqui no Brasil, isso aí é uma realidade muito longe, né? A gente tem, a maioria das pessoas aí, não conseguem ter acesso à internet. A gente viu os problemas que tem por causa da pandemia. A escola, a galera que teve que cancelar, por exemplo, o Enem, porque a galera que não tinha acesso à internet ia ter muito mais vantagem do que a galera que tem acesso à internet. Os caras ficam vendo merda na internet o dia inteiro, e os caras que não tem internet estavam estudando pra caralho, então esses caras todos iam passar no Enem. Então por causa dessa concorrência desleal entre os alunos que tem internet e os que não tem internet, decidiram cancelar o Enem, mas ficou evidente que a internet ainda é um problema aqui no Brasil e vários outros países emergentes. Mas isso daqui, isso daqui me parece claramente o futuro, cara. E com empresas como a Amazon chegando, Microsoft apostando pesado no Game Pass, apostando pesado no Xcloud, a NVIDIA também entrando no mercado, a Sony, ela já teria um pouco mais de dificuldade de entrar nessa área, acho que de concorrer de igual pra igual, acredito eu, porque a Sony, ela não tem uma estrutura como a AWS, ou como a Azure, ou não tem, sei lá, um acesso tão fácil como a NVIDIA, a supercomputadores. Então seria um outro tipo de investimento, uma outra área que a Sony não atua, ela atua, é lógico, mas ela provavelmente paga, e deve pagar muito caro por esses serviços. E isso daqui, cara, vai ser o que vai dominar, né, vai ser o que vai dominar. Eu acho que o grande problema dos jogos em nuvem, no futuro, não vai ser nem latência e tal, eu acho que vai ser mais quando sair um grande jogo, alguma coisa assim, uma porrada de pessoa tentando acessar os jogos ao mesmo tempo. Ah, hoje é o lançamento, sei lá, do jogo tal, do Halo Infinite, todo mundo vai querer acessar o jogo, e os servidores não vão aguentar. É muita gente acessando, é muita gente acessando. Você pode ver lá quando você começa a fazer o teu download, quando o jogo sai, às vezes o download fica devagarinho, a Steam diminui a banda, a Sony diminui a banda, então eu acho que isso seria o maior problema no futuro, mas é algo que provavelmente as empresas vão arrumar uma forma de contornar, fazer vários grids pelo mundo, computação em nuvem, tudo espalhado, eles vão dar um jeito, porque esse é o negócio deles, o negócio dessas empresas é dar jeito, é trazer solução. E em relação aos jogos, e é o que eu venho falando aqui há muito tempo, eu acho que isso aqui é uma coisa muito prejudicial, eu acho que isso aqui é uma coisa muito prejudicial, porque a não ser que empresas como a Amazon invista, não vão criar um estúdio para trazer um jogo para o Amazon Luna, é um jogo diferente, tipo a Nvidia, não, o GeForce Now vai ter jogos diferentes no GeForce Now, porque me parece que a princípio eles vão ter os mesmos catálogos disponíveis, o que você tem no GeForce Now você tem na Microsoft, provavelmente, ou um jogo ou outro, ele deve ser diferente. no Luna você vai ter ali jogos tudo de PC, jogos de PC que rodam no Xbox e tal, então, esse diferencial de jogos, eu não sei como é que vai ser feito, eu não sei como é que vai ser feito, porque quando você tem um serviço de jogos que você precisa que as pessoas estejam sempre pagando, sempre se conectando, sempre com novidade, isso diminui muito o tempo de desenvolvimento dos jogos, vai ter que diminuir o tempo de desenvolvimento, e muitas empresas vão investir em jogos que prendam as pessoas, e é isso que hoje já está sendo feito em larga escala, todos os jogos são jogos online, são jogos para prender as pessoas, com loja, com skin, com não sei o que, e isso tem dado muito certo, tem trazido muito dinheiro, você vê que todas as empresas grandes, Zubi, Activision, todas elas estão sempre ali tentando emplacar, Epic, todas tentando emplacar um grande sucesso, um jogo que vai poder deixar as pessoas ali conectadas sempre, a Microsoft com o Halo Infinite, você vai ter 10 anos de conteúdo de Halo Infinite, Sea of Tees, State of Decay, todos os jogos focados nisso, porque vai ser isso que vai dar dinheiro, no final das contas, ou a pessoa gastando dinheiro na loja, ou a pessoa tendo que estar sempre pagando no teu serviço, para estar conectado a esses jogos, e quando você vê um jogo, por exemplo, da Microsoft, como Quantum Break, pode ser até que atrai algumas pessoas, mas muitas vezes, se o cara não gosta de um jogo desse daqui, como esses jogos de 8zones online, o cara vê lá o Quantum Break, ah tá, um Quantum Break ali, o cara vai lá, paga, joga o Quantum Break, zero o jogo em 15 horas, e sai do serviço, então esse tipo de jogo, não é interessante, e se esse tipo de jogo, não é interessante, por que você gastar, tanto dinheiro assim, por que gastar, tanto dinheiro assim, a produção, de milhões, se você não vai ter retorno, se você não vai trazer, novos usuários ali, que vão ficar, fiéis, que vão ter fidelidade, com a tua plataforma, eu não acho que isso aqui, a princípio, seja algo tão prejudicial, para a Sony, porque, os usuários da Sony, eles são caras velhos, é a galera mais velha, né, é a galera que cresceu ali, jogando, jogando a Nintendo, a Nintendo começou a fazer, Nintendice, e nego migrou para a Sony, então, a Sony tem uma base, de usuários muito grande, é uma empresa que me parece, muito mais conservadora, e ela pode até pagar caro, por isso no futuro, como por exemplo, na minha opinião, acontece com a Nintendo, mas eu não acredito, que ela tenha tantos problemas, no médio prazo, por conta da sua base, de usuários, muito grande, e muito forte, mas, o que fica claro, cada vez mais, fica cada vez mais claro, é, você está tendo, um acesso, muito mais fácil, aos jogos, e cada vez, mais barato, o que vai fazer, muitas pessoas, começarem a questionar, porra, eu preciso pagar, 350 reais, no jogo, você vai acabar, optando, imagina o seu filho, você vai lá, tem um filho, porra, vou gastar isso tudo aqui, uma porrada de coisa, para pagar, compra essa porra, para o moleque, compra um controle, lá para o moleque, o moleque vai conectar, na televisão, ele vai ficar feliz, para caralho, ele vai ficar feliz, para caralho, então, isso aqui, é um caminho, sem volta, na minha opinião, sem volta, sem volta, talvez a gente tenha, um PS5 Pro, um Xbox Series, alguma coisa, mas, eu, sinceramente, cara, eu já começo a achar, que essa é a última geração, de consoles de mesa, e, você vê que agora, faz todo sentido, aquilo que a Microsoft, disse lá atrás, acho que foi até o Phil Spencer, fala assim, cara, os nossos concorrentes, não são a Sony, não é a Sony, a Sony não é a nossa concorrente, por quê? Porque a Sony faz jogo bom para caralho, a Sony faz jogo, a nível, porra, cinematográfico, super produção, o nosso negócio, é isso aqui, o nosso negócio é, jogos, que jogos? Jogos, filho, uma porrada de jogos, não importa se é bom, não importa se é mais ou menos, não importa se é grande, médio, pequeno, jogos, a gente vai dar acesso para vocês, jogo indie, jogo de, vai ter acesso a tudo, vai ter acesso a tudo, mas, eu não vejo, viabilidade, você pode discordar de mim, a balta, não, você está errado, eu não acho que jogos, com história, jogos single player, sejam interessantes, para esse modelo de negócio, e eu não estou dizendo, que esse tipo de jogo, single player, de história, eles vão acabar, não, eles vão ficar, provavelmente, só na Sony, com um custo, de projeto, inviável, a longo prazo, é mais ou menos, o que eu penso, eu posso estar completamente errado, em relação ao que vai acontecer com a Sony, o que vai acontecer com a Microsoft, a gente não sabe de nada, mas, com certeza, isso aqui, cara, vai ser o futuro, você vai comprar, um Amazon Luna, para o teu filho, para poder streamar, um Google Stadia, vai assinar um xCloud, para o teu filho, daqui a alguns anos, porque vai ser muito mais fácil, e muito mais acessível, para todo mundo, então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, dá o like, se inscreve lá na Twitch, arroba louco baltar, para acompanhar as lives, se você quiser participar do sorteio, vira a Prime, lá dia 1º, de outubro, a gente vai sortear, o gabinete RioToro, CR1288TG, e também, se chegar a 1.500 Prime, a gente vai sortear, um poderoso, PS5, fui!